Olá, querido devoto, dizimista, fiel que participa aqui do nosso santuário, que acompanha pelas nossas redes sociais, pela nossa web tv Santuário São Júlio Estadeu, pela nossa web rádio. Nós hoje vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre este tempo importante que é o tempo da quaresma. Iniciamos a quaresma na quarta-feira de cinzas e esse é um período muito importante porque nos prepara para a Páscoa. A quaresma é um tempo de penitência. De certa forma, nós somos marcados pela presença do tempo e o ano litúrgico expressa essa dinâmica do tempo, onde temos condições de repensar, retomar, de recalcular, de controlar novamente, realmente, de revisar a nossa vida. Enquanto estamos no tempo, nós temos a condição de reavaliar. Então, o tempo da quaresma é um tempo onde, de certa forma, somos convidados a recolocar a nossa vida espiritual no trilho novamente, naquela direção que é a direção mostrada por Jesus, que é um caminho para Deus de forma equilibrada, de forma a nos dar condições realmente de experimentar. Nós somos marcados por duas realidades interessantes. A primeira realidade é aquilo que está fora de nós e ela é marcada pelo tempo, ela é marcada pelas circunstâncias próprias da vida. E existe uma outra realidade que é a realidade interna. Jesus, como os profetas, eles ou ele também, tem uma mensagem sempre focada para a conversão, converter o coração, mudar a forma de agir, a forma de conduzir a vida interna. Jesus sempre questionou os fariseus, sempre questionou aqueles que faziam as coisas somente por fora, mas não estavam convictas por dentro. Aquilo que vai marcar a nossa caminhada espiritual é aquilo que nós vivenciamos por dentro, dentro do nosso interior. E o tempo da quaresma é um tempo onde somos convidados, através da reflexão, do discernimento, mudar o nosso interior. E são três pontos importantes, três pilares que dão sustento à vida na quaresma, essa vida de penitência, principalmente de penitência interior. O primeiro é o jejum. Muito mais do que fazer um regime, muito mais do que deixar de comer algo, é educar a própria vontade. Nós, humanos, somos convidados a experimentar. E para poder experimentar, nós devemos tomar cuidado para não perder a capacidade de dizer não para nós mesmos. Diante de algo bom que a vida oferece, nós temos que saber dosar. E o jejum nos dá esta condição do discernimento de perceber. Olha, eu estou passando do limite nisso, estou passando do limite naquilo. O jejum tem esse propósito de devolver ao ser humano a capacidade que ele tem de dizer não para a própria vontade e, com isso, manter a capacidade de experimentar. Nós experimentamos na pequena quantidade, não experimentamos na grande quantidade. Por isso, é fundamental dizer não para a vontade, principalmente quando ela começa a exceder os limites. Então, o jejum, dentro do tempo da quaresma, é esse exercício onde eu sou chamado a dizer não para a minha vontade, para manter a capacidade de experimentar aquilo tudo que Deus oferece para nós. Um outro pilar é o pilar da oração. É o pilar onde eu mantenho a minha intimidade. Oração é uma intimidade construída com Deus. É uma forma de se relacionar, uma forma de conversar, de falar com Deus, de perceber a minha dependência para com Deus. Eu vou rezar, eu vou apresentar as minhas alegrias, o meu reconhecimento com Deus daquilo que Ele me oferece e também apresentar as minhas necessidades. A oração deve ser, dentro dos exercícios da quaresma, uma retobada à minha intimidade, à minha conversa, à minha relação com Deus. Por fim, a esmola. A esmola está vinculada à perspectiva de justiça, ou seja, da caridade, de oferecer ao outro aquilo que ele precisa. Muito mais do que dar aquilo que sobra na minha vida, mas é oferecer para o outro aquilo que é de direito dele e eu reconheço isso porque ele é humano, como eu sou humano. Então, o tempo da quaresma é um tempo onde eu sou convidado a converter o meu coração através do jejum, através da oração, através da caridade, da esmola. Ou seja, me colocando na condição de criatura de que a cada ano precisa retomar a vida. Nós podemos, nós temos o tempo a nosso favor. Então, não perca essa quaresma que você está ganhando. Confesse, melhore a sua vida de oração, melhore a sua prática de esmola, a sua caridade, para que, no fundo, o seu espírito seja fortalecido, enriquecido com essa caminhada. E aí, lá na Páscoa, lá no Sábado Santo, na Vigília Pascal, você possa realmente experimentar uma vida nova, transformada no caminho deixado por Jesus, que é um caminho de sofrimento, mas que leva à alegria eterna. Deus os abençoe, todos os fiéis, que essa quaresma possa ser um momento, então, de muita transformação, de melhora na sua caminhada espiritual. Que desça sobre vós a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.